Oi pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a prova da URGS de Língua Portuguesa. A prova é composta por três textos e as questões que compreendem esses três textos é compreensão, ortografia, gramática e vocabulário. Sempre ficar ligado na questão de gramática, pontuação, por exemplo, é uma questão que sempre aparece na prova. Não só pontuação, mas juntamente com outro tipo de questão como nexos. A pontuação está muito ligada à questão dos nexos. Então, atentar para os termos essenciais da oração. Sujeito, predicado, não pode separar por vírgula. Verbo do complemento, não pode separar por vírgula. Nome do adjunto de nominal ou complemento nominal, não pode ser separado por vírgula. Então, atentar para essas questões que a URGS pede que tu coloque a vírgula ou tu faça a omissão de uma vírgula. Tem que saber as funções sintáticas que exercem dentro da frase para saber se eu posso ou não colocar essa vírgula. Uma questão também bastante presente na prova é a questão de nexos. Substituição de nexos. Poderíamos substituir o nexo embora, por exemplo, por um outro sem alterar a semântica? O que é semântica? Sentido. Então, sempre fazendo a substituição por um nexo que não altere o sentido da frase. Preenchimento de lacunas, vocabulário. Sempre preenchendo lá, eu não sei o significado dessa palavra. Fica ligado, volta no texto que o contexto vai te entregar qual é o significado da palavra. Questãozinha de crase, que geralmente está lá no primeiro texto de preencher a lacuna. Se o verbo exigir a preposição e o termo admitir um artigo, vai ocorrer crase. Faz a substituição da feminina pela masculina. Se der ao, vai ocorrer a crase. Outra questão bem frequente na prova da URGS é a questão da voz passiva, da voz ativa, né? Transposição de ativa para passiva. Sempre que nós fizermos a transposição da ativa para passiva, o que é importante? Perceber o tempo verbal. Se o verbo auxiliar da passiva estiver no pretérito imperfeito, lá na ativa eu tenho que passar o verbo principal também no pretérito imperfeito. Tem que ficar ligado. Qual é a locução verbal da voz passiva analítica? Verbo auxiliar mais particípio. Ok, pessoal? Compreensão de texto sempre cai na prova de três a quatro questões. Lê bastante o enunciado com atenção que vai dar tudo certo, ok? Boa prova, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.